Música 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 E aí Jogamento Música O Padação vem pegando as ruínas! Urra! 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 Bolsa! Carro! Que determinação! Serra! Desce! A gem do que ganha! O Padação vem pegando os montanéis! A peração vem pegando as ruínas! A peração vem pegando as ruínas. Ao ar, vai voltar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos aqui! Eu sou o Sérgio da Cura, mas não sou o Sérgio do Sérgio do Brasil. Faz o sérgio! Vamos lá! Oi, 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 oi! Estamos vivendo o nosso intermunicipal que foi